Olha o Detran alerta para golpes via PIX. Vamos falar com a Patrícia Piazza para saber como são esses golpes. Pat, explica aí que todo mundo já fica preocupado, né? Exatamente, Manu. Esse golpe que está sendo focado agora no pagamento do IPVA. O IPVA começou esse pagamento desde o ano passado. A gente está no período de pagamento da sexta parcela. Os bandidos estão abordando, então, as pessoas, oferecendo descontos ali para poder aplicar golpes. Quem vai dar mais detalhes para a gente é aqui o presidente do Detran, delegado Valdir Soares. Bom dia para o senhor. Explica direitinho para a gente como está sendo feita essa abordagem às vítimas e o que o pessoal tem que ficar atento. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Manu. Bom dia a todos que nos assistem pela Record. Deixar atento, né? Final de semana, nós estamos chegando no final de semana, o bandido está precisando de dinheirinho para cerveja, para o churrasco, e o cidadão chega no final de semana e quer pagar as contas. Então, tome muito cuidado, os marginais utilizam o grupo de WhatsApp e estão oferecendo desconto de 40% para que você pague o seu IPVA. Isso não existe, desconto para pagamento de IPVA, de multas. Na verdade, o que você consegue é fazer o parcelamento. Criaram falsas páginas e nós temos mais de... Tivemos um momento atrás, você mesmo entrevistou uma situação semelhante e agora, novamente, já temos mais de quatro casos de pessoas que são vítimas. E dinheiro caiu na conta do malandro, online, acabou. Você não vai conseguir recuperar. Você precisa ficar atento também à forma de pagamento, né? Eles oferecem o pagamento via PIX. Não existe pagamento via PIX pelo Detran, né? Muito bem lembrado. Então, o Detran não adota a forma PIX de pagamento. Então, você, quando for verificar, entre na página correta do Detran, detran.gov.br, faça a verificação, emita o boleto e faça o pagamento. Não existe pagamento via PIX. Com muito cuidado com o golpe, detalhe muito importante, eles oferecem também CNH, CNH também, sem exame, sem exame prático, da noite para o dia. Então, são vários golpes que têm sido aplicados usando o nome do Detran. Considerando que nós temos uma página, somos o principal órgão arrecadador do Estado. Então, tome muito cuidado. Quem caiu no golpe, o que deve se fazer? Primeira providência, registrar a ocorrência, registrar a ocorrência policial, trazer ao conhecimento do Detran também, para que a gente tenha um serviço de inteligência aqui no Detran, pode ajudar o cidadão e a polícia civil a chegar nos autores. Mesmo não caindo no golpe, é importante denunciar se foi abordado por um desses bandidos, né? Sem dúvida nenhuma, traz a informação, registra a ocorrência. Não precisa ir na delegacia para registrar a ocorrência, faz online, ok? No Detran também, nós temos uma ouvidoria, informe a nossa ouvidoria, passe dados para que a gente tire esses marginais de circulação. Poucos dias foi preso uma quadrilha no Estado do Ceará, com ramificação em Goiás. Detran Goiás auxiliou vários golpes que nós temos visto. O Detran tem buscado informações para derrubar esses golpistas. Muito obrigada pelas informações. Manu, quem quer fazer o pagamento, entra no site oficial do Detran. Tem um aplicativo também que é seguro, é o Detran Goon, G-O-O-N, ali no fim, né? Pode fazer o pagamento por lá também. Sempre desconfiar, fica atento ali. Se recebeu essa abordagem, está na dúvida, liga no Detran, que o pessoal faz o esclarecimento também. Manu, volto com você. Obrigada, Pathy. Obrigada ao Waldir também pela participação e pelas orientações. É sempre bom a gente trazer essa prestação de serviço para que mais vítimas não caiam em golpes assim.